Uma pesquisa feita pela Associação Internacional do Controle de Estresse apontou que o Brasil é o segundo país com o maior número de profissionais estressados. A pesquisa ainda aponta que o excesso de responsabilidade, a má alimentação e a instabilidade emocional são as principais causas do estresse. E aqui em Votuporanga, muitas empresas têm buscado algumas alternativas para manter os funcionários mais calmos. É a ginástica laboral. Duas vezes por semana, a turma é convidada a deixar de lado as tarefas para fazer alguns exercícios. Até 2020, a depressão deve ocupar o topo da lista das causas que afastam os trabalhadores das atividades rotineiras. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil já existem 13 milhões de pessoas que sofrem com a doença. E para que esses números não continuem aumentando, muitas empresas têm buscado uma alternativa bem legal, viu? que tiram o pessoal dessa cadeira aqui para exercitar. A ginástica laboral é uma maneira divertida de colocar o pessoal aqui para desligar um pouco a cabeça, nem que seja por 15 minutinhos, duas vezes por semana, dias sagrados por sinal. A gente já fica até animado, a gente já fica até na expectativa. Olha, quase três horas, está na hora da laboral. Vamos lá, gente. E essa animação toda é porque o Luiz sabe muito bem como é bom fazer a ginástica. Eu não sinto mais tanta dor nos braços como eu sentia antes. E realmente é um trabalho, uma iniciativa muito bacana. Eu acho que deveria ser mais estendido a mais empresas, além da própria Unifev. Ela é importante para a gente diminuir os índices de estresse, tanto psicológico como estresse físico. Hoje, um grande índice de estresse psicológico que acomete os funcionários é a síndrome de Bourneau. Ela é causada por um estresse ocupacional exagerado. Então, a ginástica laboral, ela vem para interromper essa jornada longa de trabalho e diminuir o estresse. Benefícios que também animam a dona Nair. Isso alivia a tensão do nosso trabalho. Isso, a gente recupera mais as energias para voltar numa boa. E para não cansar essa turma, nem enjoar eles com os exercícios, as atividades são bem variadas. Nós podemos promover tantos exercícios de alongamento, fortalecimento muscular, relaxamento também. A ginástica, ela pode ser inserida dentro da empresa no período da manhã, que nós chamamos de ginástica preparatória, ou as ginásticas de pausa no meio da jornada de trabalho, ou no final, que é a ginástica de relaxamento. Mas as técnicas utilizadas, nós podemos usar de todos os recursos, independente do horário que nós aplicamos a ginástica laboral. A pesquisa feita pela Associação Internacional do Controle de Estresse apontou ainda que as mulheres são as mais afetadas pela correria do dia a dia. Cerca de 51% delas apresentam sintomas de estresse causados pela rotina, 34% a menos que os homens.